Tira a sorte pra ver nosso destino Vem meu santo no colo de um menino Oi de casa, oi de fora quem vem lá Tira a sorte pra ver nosso destino Vem meu santo no colo de um menino Oi de casa, oi de fora quem vem lá Oi de casa, oi de fora quem vem lá Quem me vê, tira o chapéu Hoje eu sou um cavaleiro de passagem pelo céu Quem me vê, tira o chapéu Hoje eu sou um cavaleiro de passagem pelo céu Tira a sorte pra ver nosso destino Vem meu santo no colo de um menino Oi de casa, oi de fora quem vem lá Oi de casa, oi de fora quem vem lá Ei João, ei José Quem já tem um par de filhos pode ter quantos quiser Ei João, ei José Quem já tem um par de filhos pode ter quantos quiser Quem já tem um par de filhos pode ter quantos quiser Ei João, ei routine experiência Maisorennス Eu vou ganhar novitinho Tira-me appear Tira-me 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 Obrigado.